Na reta final da campanha, os militares estão preocupados com Bolsonaro. Por quê? Por uma razão extremamente paradoxal. Bolsonaro não pode representar o exército. Nenhum militar de alta patente quer que Bolsonaro represente o exército. A vitória de Bolsonaro não é a vitória do exército para os militares de alta patente. Porém, no baixo clero, entre os soldados, Bolsonaro é sim um herói. E esse é o grande problema do exército brasileiro desde sempre. Tudo começou com aquele episódio extremamente ridículo e altamente eficaz. Foi quando os pracinhas desceram do navio, chegaram no Brasil vitoriosos e vagas. Vargas os desarmou, tirou todo o poder deles em termos de patente militar e os mandou para casa, absolutamente sem nenhum auxílio, absolutamente sem nenhum respaldo e pior ainda, sem qualquer reconhecimento. Vargas temia o poder democrático desses novos militares que haviam combatido o fascismo. E os desarticulou. Deixou o exército, portanto, na mão daquelas pessoas que jamais combateram. E aí tivemos, dali para frente, um exército que já não vinha tendo experiência de guerra nenhuma, um exército burocrático. E esse exército burocrático se burocratizou ainda mais, se transformou numa arma contra a população. A única guerra que esse exército aprendeu a fazer foi a guerra contra a população. Deu no que deu. Em 64, eles concluíram a guerra contra a população e criaram ainda mais uma mentalidade autoritária, uma mentalidade que não sabe distinguir o que é o fascismo, uma mentalidade onde o inimigo é o inimigo interno, e o inimigo, depois de estar ligado a facções comunistas inexistentes, passou a estar ligado ao tráfico de drogas nas favelas. E também inexistente do ponto de vista de seus chefes, porque seus chefes não estão na favela, são pessoas ricas, ligadas à política e que estão no asfalto. Pois bem, tudo isso fez com que o exército estivesse agora completamente dividido. Os militares de alta patente, que tem um estudo um pouco maior, sabem o quão é perigoso um exército apoiar Bolsonaro, que é um nazifascista, que é uma pessoa que não sabe nem respeitar a própria hierarquia do exército. E por isso foi expulso do exército. Pois bem, e do outro lado está a massa das tropas, inclusive com cadetes, onde Bolsonaro participou da formatura desses cadetes, que são mal formados, não têm cultura democrática, não são instruídos em sociologia ou filosofia, são instruídos de modo raso por uma escola militar vagabunda. Essa é a verdade, essa é uma escola militar fraca. Nenhum militar tem uma cultura por essa escola que valeria a pena dizer que eles são equivalentes à cultura universitária. Então o resultado é um monte de cadetes agora dividindo o exército, apoiando o Bolsonaro. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa divisão, se se aprofundar, vai levar... Nós temos dois tipos de exército, o que é justamente aquilo que Platão, na república, dizia que não se podia ter, a divisão das forças militares. Aliás, Platão queria que tivesse uma elite só, para que só uma elite pudesse ter só um exército. Mas nós não seguimos absolutamente Platão, aliás, nós não seguimos nada. Nós seguimos só o sabor do vento, o sabor do mar. Fica-se ao Deus dará. Não há ação planejada no Brasil para se criar nenhuma instituição. E o resultado é que nós vamos entrar para o governo Bolsonaro, um homem que faz apologia da ditadura, mas pior ainda, da tortura, com um exército dividido e que não sabe para que lado vai. Não vejo com bons olhos esses novos tempos. Mas, por outro lado, essa conversa de dizer que é o povo que está votando no Bolsonaro, é balela, é conversa fiada. Por quê? Porque um milhão de pessoas não quer dizer povo. O derrotado não vai ter pouco voto. Os votos brancos e nulos não vão ser poucos. E, ao final das contas, quem for eleito, no caso do Bolsonaro, estar na frente das pesquisas, vai ficar com dois terços do país contra ele. Portanto, o povo não vai estar com Bolsonaro.